Projeto da Minha Cozinha Inteligente A primeira parte do vídeo será extremamente objetiva, caso você não entenda, assista o vídeo até o final. Seja bem-vindo, venha fazer parte do nosso projeto. Compartilhando informação e conhecimento. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, pois assim alcançaremos o maior número de pessoas. Estou utilizando dois Sonoff básicos neste projeto, um Sonoff ficará na lâmpada central, um Sonoff ficará ligado conjuntamente às duas lâmpadas laterais. Lembrando que os dois Sonoff estão interligados a um único interruptor comum. Se eu ligar a lâmpada pelo interruptor comum, as três luminárias irão ligar conjuntamente. Veja aqui como foi realizada a instalação, lembrando que é necessária a identificação da polaridade dos fios. Com esta ligação posso controlar as luminárias de quatro formas. Por comando de voz no celular, por comando de voz usando o Google Home Mini, utilizando o aplicativo Evelyn, ou até mesmo, utilizando um interruptor comum. A única forma que eu não consigo individualizar a ligação da lâmpada central e das lâmpadas laterais é quando eu utilizar o interruptor comum. Pelo comando de voz ou pelo aplicativo do celular eu consigo ligar apenas a lâmpada central ou apenas as lâmpadas laterais. Se você quiser ligar as luminárias de forma totalmente individual, você iria precisar de três Sonoff's e de três interruptores simples. Mas neste caso acho totalmente desnecessário, porém fica ao seu critério. Qualquer dúvida escreva no comentário dos vídeos. Um forte abraço e se inscreva no canal. Nesse projeto vou utilizar o Sonoff básico. A gente tem que observar sempre a polaridade de entrada e saída de energia. Observar se o drive da sua luminária também tem polaridade. Vou fazer a conexão do drive do LED ao Sonoff. Lembrando que você tem que respeitar sempre a polaridade dos dispositivos. Neste momento eu vou utilizar a própria caixa da luminária do paflon para fazer um guia para recortar o gesso. Lembrando que eu tenho que medir apenas a parte interna. Vou utilizar a própria caixa do paflon para fazer o guia de recorte no gesso. Irei medir apenas a parte interna da luminária. Faço medições nas duas laterais para encontrar o meio do guia do nosso recorte da luminária. Agora basta colocar sobre o teto e fazer o recorte seguindo o molde. Aqui já fiz o recorte das três luminárias no gesso. O drive da luminária do lado direito. O drive da luminária central. E o drive da luminária esquerda já estão ligados. Aqui estão as conexões. Os dois Sonoffs. Lembrando que as lâmpadas laterais, as duas estão ligadas em apenas um Sonoff. E a lâmpada central está ligada em um Sonoff só. Estamos diante do projeto de ligação. Vamos passo a passo para que você possa entender. A gente liga primeiro o neutro no Sonoff. Posteriormente a gente liga o fase no Sonoff. Agora eu vou ligar um Sonoff na lâmpada central. Agora o outro Sonoff nas duas luminárias. Do Sonoff vai sair dois fios. Um para cada luminária. E agora a mesma coisa com fio neutro. O esquema de ligação é esse. Pronto. Está aqui o projeto da iluminação completa. Aqui eu estou utilizando o comando de voz. Utilizando o Google Home. Para desligar as lâmpadas laterais. E desligar a lâmpada central. Lembrando que as lâmpadas laterais estão ligadas em apenas um Sonoff. Já a lâmpada central está ligada em outro Sonoff. Ou seja, neste projeto temos dois Sonoffs. Se eu quisesse fazer uma ligação totalmente individual. Seria necessário três Sonoffs e três interruptores comuns. Neste projeto, repito, utilizo dois Sonoffs e apenas um interruptor comum. Ao acionar o interruptor comum. As três luminárias vão ligar conjuntamente. Se eu quisesse individualizar, eu iria precisar de Sonoffs separados. Certo? Tem um vídeo aqui em cima acerca de como fazer a instalação do interruptor no Sonoff. E vários outros vídeos aqui interessantes sobre automação residencial aqui no card. Espero profundamente ter ajudado você. A missão do canal é compartilhar informação, compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas. Agradeça o like que você vai deixar neste vídeo. Se inscreva. E sendo possível, compartilhe este vídeo. Compartilhando informação, compartilhando conhecimento. Um forte abraço. Qualquer dúvida, escreva no comentário que assim que possível irei respondê-lo. Até mais.